Olá estudantes do oitavo ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre o sistema endócrino. E vamos começar olhando esta imagem. Olha só que felicidade. Vamos lá, Ronaldo, nosso intérprete. Vamos ser felizes. Sabe por que a gente precisa ser feliz? Que a gente deve ser feliz? A felicidade sai, libera do nosso corpo estresse e faz o que de bom? Aumenta a nossa imunidade. Exatamente, então precisamos ser felizes. O sistema endócrino, ele é formado por um grupo de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do nosso corpo. Do organismo, né? Então, em função da produção e secreção desses hormônios. As glândulas endócrinas, elas estão localizadas em diferentes partes do nosso corpo. Na hipófise, a tireoide, paratireoide, timo, suprarrenais, pâncreas e as glândulas sexuais. Então aqui especificamente vai ter essa mudança quando nós estamos falando de homens e mulheres. Mulheres, glândulas sexuais, ovários e no caso dos meninos, as glândulas sexuais, testículos. A hipófise está localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro. Ela produz vários hormônios, mas um dos hormônios específicos está relacionado com a questão do crescimento do indivíduo. Tireoide, está localizado aqui ao centro do pescoço, exatamente. Todos nós temos tireoide. Se tem algum problema, é uma disfunção da tireoide. Ela produz a tiroxina, que é o hormônio que controla o metabolismo celular. Então, se é um metabolismo mais acelerado ou se é um metabolismo mais lento, é isso que condiz então uma disfunção. Paratireoides. Paratireoides, ela está localizada atrás da tireoide. São quatro pontinhos ali que estão atrás. Eles produzem o paratormônio. Esse paratormônio, ele regula a quantidade de cálcio e fósforo que tem no sangue. Temos o timo. O timo, ele está localizado entre os pulmões. Na verdade, o timo, ele produz um hormônio que vai ali ter uma defesa no organismo do recém-nascido. Ao longo do processo da vida, esse timo aqui, ele vai sendo substituído ali por um tecido adiposo. Então, a gente vai deixando de ter esse timo. As glândulas supra-renais, que estão em cima dos rins, produzem adrenalina, que é aquele hormônio que prepara o corpo para uma ação. E o pâncreas, que conversa também ali no sistema digestório, mas o pâncreas aqui no endócrino, ele produz insulina e glucagon. E também o suco pancreático. No caso do suco pancreático, a gente está falando lá para o sistema digestório. E as glândulas sexuais? São os ovários e os testículos. Ovários produzem o estrogênio e o progesterona e os testículos produzem diversos hormônios, entre eles a testosterona. Então, nesse vídeo falamos sobre o sistema endócrino. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!